Pintura, arte com argila, brincadeira do saco, correr, pular. As colônias de férias oferecem às crianças dias divertidos durante o mês de julho. Até roda de capoeira faz parte da programação. Cláudio adora os encontros e aproveita para interagir com outras crianças. A gente consegue fazer coisas novas. Tem algumas coisas difíceis que a gente tem que ir aprendendo, conseguindo. E se a gente não conseguir cair, alguém pega a mão da gente e levanta. Pablo já escolheu o que prefere fazer na capoeira. Eu gosto de correr e brincar. A união de música, gingado e dança é ideal para que as crianças se divirtam durante as férias. Traz muita movimentação, traz muita energia. E criança gosta da cambalhota. Na capoeira a gente chama essas cambalhotas com os nomes específicos. A U, Armada. Tudo parece uma grande brincadeira, mas na verdade essas atividades ajudam no desenvolvimento social e cognitivo dessas crianças. Eles aprendem a interagir, a ter limites e a dividir da melhor forma, brincando. Esta educadora explica que a colônia de férias é um complemento importante para o desenvolvimento das crianças. A questão é justamente essa, brincar. Então esse é o maior benefício que uma criança de 2 a 8 anos pode ter nesse momento de colônia de férias. Que é onde eles se desligam do período escolar por um determinado tempo. E aí eles começam a viver outras situações de maior liberdade, de maior expressão de movimento. Só que uma criança... E aí